E aí pessoal, bom dia, trabalho finalizado, todo o passo a passo está aí no canal para você acompanhar da montagem a pintura final, é uma pintura efeito tipo laqueada, né? E agora nós vamos para a peça 2, são quatro peças que eu vou fazer, essa é a primeira e nós vamos para a peça 2, como que nós vamos trabalhar aqui galera? Segura aí, hein? Aqui em cima eu vou ver a cor que eu vou trabalhar, certo? Até aqui, vou demarcar com fita e aí eu vou trabalhar com esse tipo de stencil aqui, ó, fazendo o detalhe em stencil. Aqui galera, o cuidado é, porque o stencil é pequeno, então você tem que ir colocando por partes, então tu tem que colocar uma parte, esperar ele puxar, secar, entendeu? Depois dele seco, você encaixa ele na parte que você já fez e aí com isso você vai levando etapa por etapa, sem pressa, com calma, certo? Então essa aqui é a segunda peça que nós vamos trabalhar utilizando esse stencil, então segura aí galera, aguarde aí, e tem muito trabalho legal aí, que o pessoal foram me pedindo, foram me pedindo, então eu tenho que concluir alguns trabalhos aí e aí a gente vai entrar com esse trabalho, que é o vaso feito com molde de plástico, com tecido, com bexiga, então vai colocar um trabalho outro aí, só para o pessoal ver a forma como eu faria, beleza? Então se liga aí e acompanha aí, hein?